Shinerei, comprar ou não comprar uma moto da Shinerei, tudo que é novo deixa a gente meio receoso né, com um pouco de medo. Shinerei que tá aqui de 2018 pra cá, lembrando que ela chegou aqui no início de 2000, ela teve uns processos aí que ela perdeu pra Honda né, a Honda acusava ela de ter copiado dois modelos de moto aí, Broz 160 ou era 150 e a Titan ou era 150 ou era 150 ainda na época. A Honda ganhou esses processos, ela encerrou as atividades e retornou agora em 2018. Por força do destino você vai em alguns canais do YouTube hoje aí, tem a Honda aí, tem uma galera falando que ela anda fazendo umas motos aí bem parecidas com a Royal Enfield. Ei dona Honda hein. Lembrando que a decisão de comprar uma moto, essa decisão é sua, você tem que comprar algo que te agrade, que você queira comprar. Não vai na opinião de ninguém, o máximo que você pode fazer é pesquisar bastante antes de fazer isso, sua compra. Isso eu sempre falo aqui nos meus vídeos, não comprar uma moto por impulso. Eu tenho aí mais de 27 anos aí de motociclista, só roda de moto, nunca tive um veículo 4 rodas. E eu vou falar alguns pontos aqui que talvez você não tenha observado e vai te ajudar, você tomou uma decisão de analisar mais, de pesquisar mais, ou de você comprar a moto, ou até de você não comprar, mas a decisão é sua. Você tem que pesquisar bastante, vai na opinião de quem tem a moto, de quem não tem. Porém, eu não tenho a moto, porém eu pesquiso bastante de moto antes de passar a informação para você aqui. O intuito do canal aqui é que você faça uma compra consciente, porque quando você compra uma moto consciente, não tem arrependimentos. Isso é fato, tá galera? O principal ponto que atrai para você comprar uma Shinerai, o que que é? É o preço, esse é o principal. Não tem, não tem, pode falar o que for, mas esse é o principal. Não tem falar de motor, falar de câimbo, falar disso ou daquilo. O principal fato que te leva a comprar uma Shinerai, que é o ponto mais forte, isso é a opinião minha, você pode deixar a sua aí. Chama-se preço. Esse é o fato onde nós vamos debater aqui da Shinerai. E por que que nós vamos debater a questão de preço? Galera, não tem como eu falar, debater motor de Honda, motor de Yamaha e motor de Shinerai. Até porque essa Shinerai tá aqui só de 2018 pra cá. E não tem como a gente falar que motor de Shinerai é melhor do que um motor de Honda ou um motor de Yamaha. É claro, a Shinerai traz alguns itens aí que as Honda não traz, uns farol, pisca em LED, tomadazinha USB. Mas não é isso que a gente vai debater. Quando a gente tem dois produtos e tem um produto que já tem um nome, uma marca no mercado, você vai escolher outro produto, vai testar outro produto e o principal atrativo tem que ser o preço. E esse realmente é o principal atrativo da Shinerai hoje no Brasil. Apesar de ter algumas concessionárias em algumas cidades, alguns estados, que tá bem complicado pra Shinerai. Eu já vi falando aí nessa SH175 até 18.300 e pouco. Galera, aí não tem como. 18.300 e pouco, eu compro uma Broiz, eu compro uma Crosser, eu compro um NK da RayoJu. Tem que ter preço. Esse é fato. A Shinerai tem que ter preço. Ela tá chegando agora no mercado. Ela tem que apresentar suas motos e tudo mais. Então, assim, se eu vou comprar um produto que recém chegou no mercado e ela tem que me comprovar algo que seja um atrativo forte. E tem que ser o preço. E esse preço não pode ser uma diferença pouca, não. Por causa de diferença pouca, você compra um produto já testado e comprovado. Isso é fato. Então, assim, anda tendo muita discrepância de valor de uma concessionária, de uma cidade, de um estado pro outro. Anda tendo muita diferença de preço. E aí você vai colocar na balança o preço da NK, 150 da RayoJu, o preço da Crosser e o preço da Broiz. Galera, tem que ser um valor bem substancial pra você comprar uma Shinerai. Se for eu, na minha opinião, se fosse pra mim comprar um SH, essa 175 aqui, ou a injetada, pra mim deixar de comprar uma Broiz ou uma Crosser ou NH, tem que ser uma diferença, na minha opinião. No mínimo, no mínimo, de 7 a 8 mil. Se não, eu, na minha opinião, eu não compraria. Por quê? Porque a Shinerai é uma moto que tu vai ter dificuldade na revenda dela, tá? Se tu gosta de andar trocando de moto de um, de dois em dois anos, eu já pensaria duas vezes antes de comprar uma marca da moto Shinerai, tá? Tu vai ter a dificuldade na venda, o preço, quando tu for vender, vai cair. Por isso que eu tô falando na tal diferença, que tem que ser uma boa diferença, porque na revenda vai ter a demora e a perda tua vai ser maior. Então, tu tem que ter uma margem boa de desconto aí pra você comprar ela. Mas tu achando que uma margem boa de desconto. Outra coisa, pra quem é cupim de moto, eu não aconselho comprar a Shinerai não. Pelo menos, por enquanto, a moto recém-chegada, as concessionárias ainda estão se instalando pelo Brasil. A dificuldade de peças é maior, tá? Essa galera que é cupim de moto, eu não aconselho não. E outra coisa, as motos ainda tem alguns defeitinhos bobos aí. Mas já tem bastante galera trabalhando com essas motos na rua. Tem bastante gente comprando essas motos. Agora, pra quem vai só ir e vir pro trabalho, tá caçando só o meio de um veículo pra gastar menos com combustível. Não é de tá viajando com motos de distâncias longas e tudo mais. E você vai ganhar um desconto de 7, 8 mil? Cara, é show de bola. Se tu não é apaixonado por moto, tu vai comprar uma moto pra ter uma economia de combustível. Pra tu ir pro teu trabalho. Pra tu não ir de carro. Cara, é um espetáculo. Tu ter uma economia de 7, 8 mil. Quem é que não quer? Agora, se o cara é um apaixonado de moto. Tem isso também. Às vezes o cara é apaixonado por moto. Não tem o dinheiro de comprar uma Honda ou um Yamaha ou uma outra agora. Eu vou falar pra esse cara não comprar uma moto. Cara, se tu tem o dinheiro de comprar uma Chineray e tu nunca teve uma moto. Tu tem vontade de ter uma moto. Cara, mete as cara. Vai em frente. É isso aí. Lá pra frente. A hora que tu se ajeitar, tu compra uma melhor. Compra uma Honda ou um Yamaha e tudo. Mas realiza teu sonho. Mas tem tudo isso aí, né? Que tu ficou... Outro ponto positivo que eu vejo na Chineray é questão de seguro. O seguro dela é mais em conta. Ela é menos visada pros malas do alheio, né? Vai ser menos visada. Você vai andar mais despreocupados. O seguro é bem mais em conta. Só assim, né, galera? Também tem muita gente viajando nessas motos aí. Eu tenho visto alguns vídeos aí. Tem a galera viajando nessas motos aí. E tem feito viagens bacanas também, tá? Agora, os cupim de moto. Vocês vão me desculpar. Mas moto pra cupim de moto tem que ser Suzuki ou Yamaha. Essas duas motos aí pra quem é cupim de moto. Ou Kawasaki, né? Kawasaki também é difícil você ver um cupim da pau numa Kawasaki ou numa Suzuki. É muito difícil. Agora, a galera que anda de boa, que cuida de suas motos. Chineray tá de boa. É claro que pode apresentar um ou outro probleminha. É normal. A marca é recém chegada aqui. O que você tem que saber é ter um bom desconto. Saber que você vai ter uma demora na hora da revenda. Saber que você vai perder na revenda um pouco mais do que Honda e Yamaha. Isso é fato. Tu vai comprar uma moto dessa daqui por 15 mil? Vamos botar que tu vai usar ela dois anos aí. Tu vai vender... Eu penso. Não sei. Se eu tiver errado, quem tiver a moto me corrija aí nos comentários. Pagar 15 mil no ASH175 dessa daqui carburada hoje. Daqui um, dois anos tu vai vender ela por quanto? Nove, dez mil, né? Só que lá no início tu já economizou sete, oito mil. Entendeu? Então assim, não vai ser uma perda. Tu vai comprar uma Yamaha, uma Broiz hoje. Daqui um, dois anos. Tu vai pagar 22 mil nela hoje. Daqui um, dois anos tu vai vender ela por quanto? Tu vai vender ela por 18, 19 mil. Tu vai perder menos um pouquinho. Só que a Chineray tu ganhou na hora da compra. E vai perder um pouquinho mais na hora da venda. Então tu tem que ver tudo isso aí. Aí o cara fala, ah, mas eu já vou comprar a moto pensando na venda. Pra quem gosta de tá trocando de moto, infelizmente vai, galera. Tu compra uma moto hoje. Daqui cinco meses, seis meses, tu já tá pensando noutra. Pouca gente que gosta de moto consegue ficar com uma moto mais de três anos. Isso é fato. Agora sim, as motos da Chineray tá muito bonita, tá galera? Eu achei muito bonita. Eu gosto muito dessa 175 com esse farolzão aí das BMW. Essa bolha também. Eu acho muito bonita essa moto aí. A qualidade também eu peguei nas carenagens. Peguei nela aí também. Não tá ruim. Então assim, vai de cada um. O bom é que a gente tá tendo muitas outras motos chegando no Brasil. Fabricante. Eu quero é que a Chineray cresça e traga mais moto pra nós aí. Que ela vá melhorando cada vez a qualidade dela. Pra gente ter mais concorrência. É analisar direitinho antes de você fazer a compra. Galera, um forte abraço pra vocês. E até o próximo vídeo.